Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Relator das 10 medidas atende a OAB e retira provas ilícitas do relatório. Após pedido da OAB, Ministério do Trabalho edita portaria que garante respeito às prerrogativas da advocacia. OAB cedia lançamento de comitê da Lex, entidade de cooperação Brasil-Reino Unido. Comissão Nacional de Sociedades de Advogados é empossada para nova gestão. Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados se reúne na sede nacional da OAB. E mais, 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro de 2017. E todas as informações sobre o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O tema prerrogativas tem sido debatido permanentemente no Conselho Federal da Ordem. Em busca pela defesa e a dignidade do exercício pleno da profissão, a OAB tem buscado escutar a classe na busca incessante por respeito às prerrogativas de advogados e advogadas de todo o país. Engajada na defesa das prerrogativas profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. O evento foi realizado na sede da entidade e contou com a participação de vários representantes do tema. A abertura do 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas foi conduzida pelo presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da Ordem, Jarbas Vasconcelos. Ele destacou que o trabalho exercido por toda a classe é uma luta diária e exercida bravamente. São temas muito sensíveis, muito importantes e que são temas que atingem pessoas em estado de vulnerabilidade e é preciso que se reconheça isso e se criem formas de acolhimento, de tratamento e de enfrentamento a essas violações de prerrogativas, que são violações de prerrogativas que mais das vezes violam a alma do colega advogado ou da colega advogada. O evento promoveu o diálogo, além de mostrar a força da classe e a importância que o sistema OAB dedica à defesa do tema. A grande novidade desta edição do encontro foram os grupos de trabalhos divididos em câmaras. Foram pelo menos seis grupos reunidos em diversos debates que envolviam diagnósticos, estratégias e análises das discussões. Neste encontro, os temas vão ser discutidos por câmaras de modo específico, como por exemplo, violação do sigilo telefônico, ou alvaraz e ordem de pagamento para advogados. E assim, cada membro das comissões estaduais vai ter oportunidade de discutir especificamente o tema, para que ao final a gente tire uma proposta, tire uma solução ou uma proposta de solução para os problemas que temos encontrado nos estados. Para os representantes da comissão, uma das bandeiras da ordem é a defesa das prerrogativas profissionais do advogado. O apoio incondicional de toda a direção da instituição reflete nos trabalhos realizados ao longo do ano. O presidente Cláudio Lamáquia tem as prerrogativas no seu sangue. Ele se destacou como presidente do Rio Grande do Sul, lutando pelas prerrogativas. Foi isso que o trouxe e o fez o presidente nacional da advocacia brasileira. Por isso, nós ficamos e trabalhamos com muito conforto, com muita tranquilidade, porque nós sabemos que o presidente Lamáquia sempre está do nosso lado, do lado da advocacia, do lado daqueles que combatem a favor do direito de defesa, do direito de liberdade, a favor do cidadão. E no segundo encontro, os palestrantes destacaram questões pontuais que afetam diretamente o exercício profissional da advocacia. Veja. O segundo dia do encontro teve início com o tema as prerrogativas da advocacia e a diversidade sexual. Adriana Rocha, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero, ressaltou a importância de discutir o preconceito. É isso que eu acredito, que com esse processo de conscientização, a gente não precise mais ter no evento de prerrogativas que destacar a questão da diversidade e a importância de proteger e de acolher esse profissional que já tem na sua atividade. O advogado, ele já se vê muito vulnerável à questão das autoridades, na defesa das suas prerrogativas, na concretização das suas prerrogativas. Então ele ainda tem uma dificuldade a mais, que é esse preconceito, que não deve acontecer, mas que infelizmente a gente sabe que acontece. As prerrogativas da advocacia e a mulher advogada foi o tema do segundo painel do dia. Eduarda Mourão, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, falou da importância do debate e de incentivar a denúncia de abusos contra a mulher advogada. A advogada, ela se sente constrangida ainda hoje de se expor, de colocar a verdade na mesa, de trazer para a nossa instituição o que está acontecendo em verdade. O tema, posições e demandas sobre advocacia no CNJ, portas giratórias, interceptações telefônicas, expedição de alvaraz, carga e vista de autos, foi apresentado pelo procurador do Conselho Federal da OAB no CNJ, Valdetário Monteiro. A OAB tem acompanhado hoje muito de perto o Conselho Nacional de Justiça. Entendemos que é uma ferramenta importante, tanto para as prerrogativas profissionais, como para a efetivação do Poder Judiciário. A representação institucional lá, além desse acompanhamento, tem que interagir com todos os setores dentro da ordem. Aqui nas prerrogativas não é diferente, são temas que encontram uma linha de comando semelhante e que nos permite, lá na representação institucional, trazer para o CNJ as reclamações, o dia a dia da advocacia em todo o Brasil. O tema processo eletrônico encerrou as discussões na parte da manhã. Helen Falcão, vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação, explicou que as violações de prerrogativas no âmbito do PJE vem desde a sua criação. O processo judicial eletrônico, desde o nascedor, ele já veio quebrando várias prerrogativas dos advogados e ainda hoje temos menos que lá no começo, 2013, mas ainda temos muitas dificuldades. Então é necessário, nesse fórum aqui, trazer quais são as soluções que temos dado nos estados, que tem dado certo em relação ao exercício da boa advocacia junto a um processo eletrônico. Então nós podemos falar aqui, como por exemplo, a necessidade que tem dos tribunais disponibilizarem as partes aos advogados computadores, não pela UAB, mas sim pelo tribunal, que ele deve ter à disposição. Quanto à necessidade de publicação das decisões no Diário de Justiça Eletrônico, porque temos a Resolução 234 do CNJ, que já impõe essa necessidade da publicação dos atos, não só naquele painel, como era antigamente, em que estava mitigado de publicidade dos atos. Então, assim, a ideia é justamente esclarecer, trazer quais são as vitórias que já conseguimos para que possa se replicar em todos os estados. Tamiride Monteiro, secretária da mesma comissão, relembrou a atuação intensa da UAB na melhoria do sistema. O que a gente luta é que o advogado deficiente físico, visual ou idoso, ele tenha um sistema acessível, que tenha usabilidade, que possa facilitar e manter a sua dignidade como profissional, como qualquer outro. Ele não tem limitações, na verdade. O sistema é que limita o advogado. E não o advogado deve ser limitado pelo sistema. Os trabalhos continuaram durante a tarde, com a presença de diversos estudantes de direito. O relatório de cada grupo foi apresentado em plenário. A segunda edição do Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas encerrou consolidando-se como o maior evento do tema dentro da ordem. Para o presidente da comissão, Jarbas Vasconcelos, fica a sensação de dever cumprido. Esse encontro aqui foi de muita qualidade técnica, de muita qualidade dos debates, porque nós selecionamos as temáticas, reunimos em grupo. E os nossos dirigentes das prerrogativas, eles são muito bem preparados, muito bem formados, como advogados, como professores, como estudiosos, como juristas. Então, nós conseguimos render muito nesses debates. Eu creio que nós temos daqui muito mais, todos nós, muito mais preparados do que quando chegamos aqui. E no próximo bloco, sede da 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira já foi escolhida. Nós voltamos daqui a pouco. A 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro de 2017. A cidade que sediará o encontro foi anunciada durante a reunião do Conselho Pleno da OAB em Brasília. Anuncio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, a escolha da cidade de São Paulo como sede da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A maior cidade do país sediará o mais importante encontro da Advocacia Nacional. São Paulo já recebeu a conferência em duas oportunidades. Em 1960, quando o tema central foi a missão do advogado no mundo contemporâneo. E em 1970, quando a contribuição do advogado para o desenvolvimento nacional guiou os debates. Cerca de 50 anos depois, advogados e advogadas de todo o Brasil e de várias partes do mundo vão se reunir para debater o tema. Em um nós somos todos. E em todos nós somos um. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fez uma breve exposição sobre a estrutura do evento e falou das facilidades de acesso à cidade. São Paulo tem o seu DNA construído pelo DNA do brasileiro. Não há terra no Brasil que não tenha participado da construção de nossa cidade. Por isso, São Paulo tem uma vocação para receber a todos. Esse é um momento muito importante, não só para a advocacia paulista, mas eu diria para o Brasil, para a cidadania. O país passa por um momento muito delicado e na conferência normalmente são discutidos grandes temas. E esse é um momento muito importante para todos nós. Anteriormente chamada de Conferência Nacional dos Advogados, o evento agora será denominado Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, após a alteração proposta pelo Conselheiro Federal do Paraná, Flávio Pancieri. A mudança foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. A mudança do nome da Conferência Nacional dos Advogados para a Conferência Nacional da Advocacia tenta atualizar a Ordem dos Advogados do Brasil a um momento histórico de construção de igualdade entre homens e mulheres de forma efetiva. Este é um momento simbólico para a advocacia brasileira, seja em razão do papel que a mulher ocupa hoje no cenário jurídico nacional, mas também pelo número de advogados e advogadas militando no cotidiano da advocacia brasileira. E isso me parece relevante, significativo, mostra o papel de vanguarda que tem o Conselho Federal e que, felizmente, compreende essa pluralidade de ideias e de participação entre homens e mulheres para a construção de um Estado mais forte, de um Estado que possa compreender a desigualdade e, a partir dessa compreensão, construir uma forma de igualdade e participação de todos na construção da democracia. A OAB São Paulo já iniciou os preparativos para a conferência, que será realizada no pavilhão de eventos do IMB em 2017. O presidente da Seccional Paulista aproveitou para fazer o convite aos profissionais da advocacia. Você, advogada e advogado de todo o país, agende aí, dia 27 de novembro, início da nossa Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Estaremos lá para servi-la, para servi-lo nessa grande festa da advocacia e da cidadania do país. O Ministério do Trabalho editou portaria que regulamenta as prerrogativas da advocacia, a pedido da OAB Nacional. A assinatura foi durante a sessão do pleno do Conselho Federal da Ordem, em Brasília. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, assinou o portaria número 1299, que garante o respeito à atividade profissional da advocacia no Ministério do Trabalho. O documento assegura aos advogados e advogadas, dentre outros direitos, livre acesso às repartições do Ministério em que deva praticar ato, obter prova ou informação de que necessite para o exercício da profissão. Demonstra o respeito que o Ministério do Trabalho, que vossa excelência, que os membros que integram o Ministério do Trabalho hoje têm com relação à nossa instituição e à importância do papel dos advogados. Portanto, em nome do plenário do Conselho Federal, o nosso agradecimento e, acima de tudo, a nossa certeza de que este ato e este gesto terá que ser efetivamente espalhado ou encaminhado para todas as demais repartições públicas pela importância que tem a advocacia para a cidadania brasileira. Muito obrigado pela sua presença aqui no dia de hoje. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explicou que a iniciativa tem como objetivo garantir o exercício da advocacia a partir do atendimento e tratamento respeitoso por parte de servidores e autoridades. A nossa iniciativa na frente do Ministério do Trabalho é trazer no âmbito do Ministério do Trabalho, substantivando o dispositivo constitucional, principalmente o artigo 133 da Constituição, o estatuto da advocacia no sentido de fazer com que o advogado possa exercer as suas prerrogativas na plenitude que a própria lei lhe confere. O nosso entendimento é que não há democracia sem justiça plana e plena e não há justiça sem o advogado. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarck, afirmou ainda que espera que a iniciativa sirva de exemplo para outras instituições públicas. Mas esperamos que isso possa ser estendido para diversos órgãos públicos brasileiros, porque, de fato, se nós tivermos este regramento também por base e na forma de resoluções nas respectivas autarquias e ministérios e órgãos públicos, nós teremos cada vez mais o respeito à profissão do advogado sendo reconhecida pelo próprio Estado. Outra medida do Ministério será a inauguração em 30 dias de uma sala para que os profissionais da advocacia possam trabalhar nas dependências do órgão. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou na última semana o Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo-Brasil. O objetivo é estreitar os laços entre o Brasil e o país de Gales. Confira os detalhes na matéria. O lançamento do Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo-Brasil aconteceu na sede do Conselho Federal da OAB. Trata-se de uma associação bilateral de cooperação entre advogados brasileiros e britânicos que visa o fortalecimento da advocacia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, afirmou ser uma honra lançar o Comitê Centro-Oeste da Lex Anglo-Brasil, que reforçará os propósitos em prol da advocacia e contribuirá com o diálogo entre o Reino Unido e o Brasil. O presidente da Lex Anglo no Brasil, Ted Rhodes, destacou que existe uma forte evolução nas relações bilaterais entre nossos países, na qual a Lex Anglo-Brasil gostaria de contribuir. Eu acho importante ter essa ligação direto com o capital, com as instituições públicas. O apoio da OAB é essencial para o nosso trabalho e eles dão um suporte muito forte para a gente. O evento aqui hoje foi um grande sucesso por causa do apoio deles. Então, é um próximo passo para a gente muito importante. O ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e procurador de Estado, Luiz Starling, é o presidente do Comitê Centro-Oeste. Segundo ele, o lançamento da Lex Anglo-Brasil na região é uma iniciativa pioneira, que trará muitos frutos. Há temas de convergência dos interesses operadores do direito, tanto do Brasil quanto da Grã-Bretanha, em relação a questões de infraestrutura, parceria pública-privada. Então, eu acho que o lançamento da Lex aqui na região centro-oeste é algo que só tem enriquecer a cultura jurídica e integrar a comunidade jurídica desses dois países. O deputado Onyx Lorenzoni, relator do Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, que trata de propostas contra a corrupção, atendeu o requerimento da OAB e retirou do texto a proposta que pretendia validar o uso de provas colhidas de forma ilícita e a restrição ao habeas corpus. As ponderações que o presidente Lamarck havia feito, tanto na audiência quanto depois na nossa reunião lá na sede da ordem, em relação à preocupação com a questão de restrição para os habeas corpus, pela importância que ele tem na história brasileira, na cultura brasileira e pela importância que ele tem no dia a dia de um sistema judiciário muito complexo que nós temos aqui no Brasil. Onyx destacou que a OAB manifestou grandes restrições quanto à possibilidade de uso de provas ilícitas pela subjetividade do que seja boa-fé. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarckia, esteve em audiência com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que preside a frente parlamentar em defesa da advocacia. Acompanhado do presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, e do conselheiro federal Alexandre Mantovani, do Mato Grosso do Sul, para entregar ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o anteprojeto de lei de autoria da OAB, que visa acrescentar a aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública, no que concerne a contagem dos prazos processuais. O foro privilegiado também foi assunto na OAB na última semana. O presidente, Cláudio Lamarckia, recebeu o senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, em audiência solicitada pelo parlamentar para tratar da proposta de emenda à Constituição PEC 10 de 2013, que pretende extinguir o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. O senador entregou a Lamarckia cópia de seu parecer. Lamarckia falou de seu posicionamento a favor do fim do foro privilegiado nos moldes atuais por acreditar que fará bem ao país. O Encontro Nacional do Jovem Advogado e do Colégio Nacional dos Presidentes de Comissão de Jovens Advogados da OAB do Acre contaram com a participação do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarckia e de diversos presidentes de várias seccionais da OAB. As ações aconteceram nos dias 9, 10 e 11 de novembro, em Rio Branco. E depois do intervalo, é empossada a nova Comissão Nacional de Sociedades de Advogados. O Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, se reuniu na sede nacional da OAB para analisar as prestações de contas e processos de solicitações. A reunião do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados foi no dia 7 de novembro. O encontro do FIDA foi na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhado pelo secretário-geral nacional da OAB, Felipe Sarmento, o presidente do colegiado e também da seccional baiana da Ordem, Luiz Viana, conduziu os trabalhos. Na reunião, Luiz Viana disse que a principal qualidade do FIDA é exatamente o caráter de sistema participativo que garante otimização de recursos para auxílio às seccionais. E que este ano é a continuidade de um trabalho realizado na última gestão. 2016 tem sido a continuidade de um belo trabalho que foi feito na gestão anterior com a presidência de Felipe Sarmento. O presidente Lamarckia tem dado todo o apoio ao FIDA, porque é um órgão muito importante que lida com recursos financeiros para a advocacia. E nós temos trabalhado muito próximo às caixas de assistência e às seccionais. Então tem sido um trabalho profícuo. O fundo tem papel relevante na assistência à advocacia, através de projetos apresentados pelas caixas de assistência e pelas seccionais. E também nas áreas de construção e reformas de sedes, compras de móveis, equipamentos e capacitação dos advogados. Nós já estamos recebendo prestação de contas do ano anterior e de algumas coisas que foram feitas esse ano. Com toda a transparência, com toda a qualidade na prestação das contas, estamos muito satisfeitos com isso. A próxima reunião do Conselho Gestor do Fundo será no dia 5 de dezembro. Tomou posse no último dia 7 a nova Comissão Nacional de Sociedades de Advogados. Formada por 15 membros, a comissão levará temas importantes para a organização da classe. Em um momento de celebração, um a um foi sendo chamado para compor a Comissão Nacional de Sociedades de Advogados. Ao total, 15 membros formam a comissão. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, realizou a cerimônia de posse. O evento contou com a presença também de presidentes de seccionais e dos presidentes das comissões seccionais. Lamacchia acrescentou que a comissão levará temas importantes para a organização da classe. Os temas que deverão ser tratados pela Comissão Nacional são temas importantíssimos, relevantes para todos nós, para o Conselho Federal, para a organização das sociedades de advogados. Nós tivemos recentemente a conquista do Super Simples e isto, a partir também da figura do advogado unipessoal, isso tem imposto um número muito grande de novas sociedades de advogados no âmbito do sistema OAB. Depois da posse, houve a reunião da comissão. Foram abordados temas diversos, como o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, a função cartorial das comissões estaduais e um estudo sobre o perfil das sociedades nas seccionais. Debates e formalização de propostas aprovadas na Conferência Nacional dos Advogados também entraram na pauta. O presidente da comissão, André Godinho, relembrou a importância das sociedades de advogados. Num mercado competitivo e num judiciário que tem demandas diversas em várias localidades, justiças especializadas, é impossível o advogado hoje em dia exercer a advocacia sozinho, autônomo. Então ele precisa estar reunido numa sociedade de advogados para todas as finalidades, inclusive do ponto de vista tributário, ter uma organização de gestão em seu escritório e poder com isso ter uma competitividade muito maior. A posse dos membros da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados foi realizada no dia 7 de novembro, em Brasília. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOB. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho